Ah, vai acreditar? Não, não quero ficar. Só quero dormir hoje. Oi, deve-te achar... Não preciso que faça um... Ah, minha Deus, umas querem falar com a minha. Na mesa. Uma pede-me para o lixo. O lixo. Preciso que faça a figurinha aqui para que traia os dois ovos. Sim, eu faço isso, mas porquê? Porque o Arnaldo... nem o Arnaldo nem o Código, mas são os meus filhos. E eu porque... e eu... eu vou ser um cúmplice. E tu vais deixar porque és bom sócio aqui. Eu? Para mim é igual, tu é que sabes. Vou já. O lixo de tarot. E tarot? Tu? Que estás na hora da noite. Eu vou apretar os ovos. Tu vais bater um ovo na testa de canha. O quê? Tentar o açúcar. Com a pricina não sabia para o que é que era. Para mim pode já não atras controlar. Não, não está. Aparo assim. Não, não, não está. Rápido. Ai, é que badalhóca. Que badalhóca, mano. Não, não, cala-te. Queres uma pira? Não, não, cala-te. Não acredito, Jesse. Continuo sem uma acredita. Oxalá. É por baixo, não é essa? Continuo sem acreditar. Xiu. Cris. Fica o seu corpo. Não, não. Você vai começar aqui. Mostra-se-me agora. Você vai dar uma coisa para os picos. Vocês acham um bocado mais de fisca, pá? Carna. 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 O que é que é que é o café? O que é 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 o café? O que é que é que é que é o café? O que é que é que é que é o café? O que é que é que é o café? O café? O café? Obrigado.